Bom, galera, iniciando o dia de hoje muito especial, não sei nem como começar o vídeo, na verdade. Acho que a primeira meta batida de um projeto que começou há dois anos atrás, uma ideia, acho que de dois malucos, né? Eu e o Gabo aqui, então, a primeira coisa que eu queria dizer é que nada seria possível sem o auxílio desse cara, que eu acho que lá no início comprou o meu sonho e a gente construiu isso junto. Até me emociona em falar isso porque foi muito duro, muito trabalhoso, difícil. Muita gente diz que não vai dar certo, não vai funcionar, para com isso. E a gente sempre acreditou, investiu. E eu acho que sempre essa dedicação e essa confiança faz parte da minha trajetória de vida como pessoa. Eu acho que sempre fui um cara determinado. E eu acho que tudo que eu faço, eu faço com o coração e tento dar o meu melhor em tudo. E eu acho que eu faço isso, eu dou o meu melhor em tudo. Então, gente, eu queria agradecer porque a gente recebe inúmeros elogios de pessoas abrindo as portas da casa, né? Onde eu vejo crianças brincando e me imitando. Então, isso, sem dúvida, é o objetivo maior do nosso projeto. E eu acho que isso é o que nos move, né? A gente consegue... Todo esse investimento que a gente faz é com recurso próprio. A gente, através da marca, a gente consegue desenvolver produtos de extrema qualidade, que é uma coisa que eu prezo muito, é a qualidade do meu material. Assim como de tudo que eu faço. E quando eu vejo as pessoas adquirindo o nosso projeto, adquirindo o nosso produto, ver usando e ter orgulho de usar isso, isso eu acho que é a parte maior do nosso projeto. Então, sem dúvida, eu queria agradecer a cada uma das pessoas que estão inscritas no canal e pedir que mais pessoas se inscrevam, que eu acho que é a única maneira das pessoas conseguirem nos ajudar, é nos dar mais visibilidade para que a gente busque mais, enfim, mais coisas boas pela frente aí. E eu acho que é isso, né? Agradecimento, acima de tudo. E a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar trabalhando, buscando melhorar e superar sempre. A gente tem algumas dificuldades, às vezes, com relação ao equipamento, a isso ou aquilo. Mas o nosso plano está muito bem traçado. A nossa meta está muito definida. Agora a gente vai buscar um milhão. Não tenha dúvida disso. Então, meu, muito obrigado a todos vocês e a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto. Minha família, minha esposa, que tem paciência comigo de sair, de deixar eu sair, de poder estar gravando. Meus filhos, enfim, todas as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, que é maravilhosa. E eu sempre digo, né? A gente nunca consegue chegar a nenhum lugar sozinho. A gente até vai, mas é uma viagem rápida e curta. Então, vamos trabalhar junto, que é o que eu procuro fazer. E procuro dar o meu melhor. Então, meu, muito obrigado a todo mundo e vamos continuar nessa luta aí. Grande abraço. Até a próxima.